Com a escola fechada, a merenda vai ser na sua casa. A Prefeitura de Aracetuba está lançando o programa Merenda no Lar, que vai entregar kits de alimentos para as famílias com alunos na rede municipal de ensino que estão em quarentena. O kit deve ser retirado a cada 15 dias na escola onde a criança estuda. Sua casa tem aluno na rede municipal? Cadastre-se já pelo site da Prefeitura. Se você não tem acesso à internet, ligue na escola para se cadastrar. Por enquanto, aprender e merendar é só no Lar. Prefeitura de Aracetuba.